A presidente Dilma lançou e colocou nas mãos dos produtores rurais 202 bilhões de reais para financiar a agricultura comercial e mais quase 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Nenhum presidente da república deu à agricultura e à pecuária do Brasil mais recursos e mais apoio do que a presidente Dilma. Os recursos para a agricultura aumentaram mais de 100%. Os recursos para o seguro agrícola, para que o produtor possa trabalhar em paz, também foram duplicados pela presidente Dilma. E as subvenções para que aqueles que não conseguem pagar o juro de mercado, a presidente Dilma não negou ajuda a essas pessoas. A agricultura familiar que não consegue pagar os juros de mercado, assim como os grandes produtores para serem competitivos, juros de 2, 3% para a agricultura familiar, juros de 8,75 para a agricultura empresarial, para os médios produtores, também juros compatíveis. E a diferença desse juro mais baixo para a agricultura, com o juro que é praticado no mercado, a presidente Dilma compareceu com a subvenção para pagar os bancos essa subvenção.